Nós continuamos cobrindo o caos da chuva pelo Brasil. Essas são imagens com absolutamente o trabalho do comandante Jajá e de seus auxiliares. Nós estamos com imagens ao vivo, a enchentes pelo Brasil, alerta também o perigo da chuva no litoral de São Paulo. Eu quero dizer a você de casa para mandar também a sua imagem aqui para o Zap do Povo, porque nós vamos fazer esta cobertura extensa do assunto. Bernardo Armani, enquanto isso, por favor, a queda do avião na região de Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Os corpos das duas vítimas já foram retirados. É você, Bernardo. Olá, Bate. Olá a todos que acompanham o Cidade Alé. Nós perdemos o contato com o Bernardo Armani do lado esquerdo, no local onde o avião caiu, não sobrou absolutamente nada. Avião esse que havia decolado do aeroporto Campo de Marte, na Zona Norte de São Paulo. Não é isso, Ligeiro? Exatamente, Bate. E as imagens, momentos depois da queda, a presença já dos bombeiros, as pessoas que moram nas proximidades da queda desse avião em Ribeirão. Pires, Bate. Imediatamente, algumas pessoas voluntariamente se dirigiram ao ponto da queda, já foram informando aos bombeiros que também chegaram rápido. E a gente já tem essas imagens, né? Repare que o tempo estava ruim, chuvoso no momento da queda. Avião de pequeno porte, Bate, completamente destruído. Atenção, Bernardo Armani, recuperamos o seu contato. Chove bastante, por sinal, aí no local das buscas. É você, Bernardo. Continua chovendo, viu, Bate? E o pessoal da região, aqui os moradores, disseram que chovia também no momento do acidente, nebulosidade, olha, alta no ar. Isso prejudica muito a visibilidade de voo. E pessoas disseram que a aeronave, olha, passou muito próximo de uma das casas aqui na região de Mata e aí sim acabou caindo na vegetação densa. Há pouco chegaram dois carros funerários aqui para fazer a retirada dos corpos. A informação é que eles devem ser retirados em breve. Equipes do CENIPA, que é o Centro de Investigações e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, a equipe continua lá dentro desse terreno. E a gente sabe que a queda teria acontecido num trajeto de 10 minutos a pé, mata dentro, caminhando a partir do ponto que nós estamos aqui, Bate. É um avião monomotor. Ele decolou do Campo de Marte, aeroporto na Zona Norte de São Paulo, na manhã de hoje, às 9h45 da manhã, e teria caído 15 minutos depois dessa decolagem. A previsão é que o voo iria com destino ao interior de São Paulo, região oeste do estado de São Paulo, cidade de Presidente Venceslau. Mas a queda aconteceu aqui, na cidade de Rio Grande da Serra, limite com o Ribeirão Pires, bem onde nós estamos, que é o sentido oposto, completamente o contrário, viu, Bate? Então, isso é algo que chama a atenção, que os investigadores de acidentes aéreos também estão tentando entender por que essa mudança de rota, ou se a rota inicial era mesmo Presidente Venceslau como divulgado inicialmente. Nós já temos a identificação dessas duas vítimas, viu, Bate? São o Benedito, aparecido da Silva, de 60 anos, e também o Ricardo Fallarini, de 59 anos. Na verdade, o Benedito, 59, e o Ricardo, 60 anos. São as duas vítimas, seriam as únicas duas pessoas que estavam na aeronave no momento do acidente, e nós tivemos acesso também a algumas imagens, registros de vídeos feitos dentro da mata no momento da operação de resgate, mas que os socorristas nada puderam fazer, pessoal da Polícia Militar, também da Defesa Civil. E nesse momento a gente vê até aqui uma movimentação da carro funerário, vai sair mais viatura aqui de dentro da parte da chácara, parte da residência, a gente vê viaturas da Polícia Militar aqui dentro, e comentando sobre o acidente, chamou a atenção que as primeiras pessoas que estiveram no local, primeiras equipes, já constataram o óbito dessas duas vítimas, e claro, a aeronave completamente em destroços, bate em meio à vegetação. Muitas árvores e galhos quebrados por causa desse acidente, e agora fica aquela dúvida, o que teria ocasionado a queda dessa aeronave de pequeno porte, esse monomotor, bate.